Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar o trabalho sobre o cadastro dos dados de solo na plataforma The Site, certo? Então a partir de informações coletadas no campo em diferentes profundidades a gente consegue construir na plataforma The Site o perfil de solo que a gente está utilizando. Bom, aqui na interface eu consigo acessar os arquivos de solo a partir dessa pasta ele vai gerar, tem vários files aqui, tem alguns arquivos do Brasil, aqui ele traz alguns perfis de solo do Brasil mas a gente trabalha principalmente com esse aqui, soya.sol Se eu abrir ele aqui, ele vai ser um arquivo de bloco de notas, ele traz a descrição dos principais parâmetros aqui, certo? Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para acessar os códigos, o significado de cada código do solo ou você pode ainda obter essa informação vindo aqui em Data, Codes, você consegue acessar os códigos disponíveis utilizados no The Site. Então eu pego o código de solo, eu consigo ver o significado de cada uma das variáveis que é utilizada aqui nesse arquivo de solo. Ele também traz inúmeros perfis de solo, boa parte de perfis americanos e também dá uma ideia aqui de densidade, limite inferior, ou ponto de murcho permanente ou ponto de capacidade de campo e de saturação desse solo para diferentes tipos de textura, certo? Mas o ideal é a gente estar trabalhando com dados observados do campo, certo? Então aqui a gente tem o arquivo que eu posso também estar editando diretamente aqui no perfil de solo essas informações que eu quero alterar ou criar novos perfis, certo? Então a gente vai criar hoje um perfil de solo utilizando os dados do experimento que a gente tinha visto anteriormente. Bom, na planilha que se tiver acesso quando a gente criou o arquivo de clima tem uma aba aqui denominada de solo, ela também está na descrição desse vídeo. E aqui eu trago as características do solo coletado em eléprascavo, coletou solo vermelho, a gente estava sob o cultivo convencional e é um perfil de solo profundo. Como a gente fez essa análise a nível experimental? A gente foi lá e coletou o solo de camada de 0 a 15, 15 a 30 e de 30 a 50. E a partir desses valores extrapolou a partir da última camada até 1,5m de profundidade que é até 150cm. A gente também criou camadas intermediárias, então tem aqui 0 a 5, 0 a 15, 15 a 30 até 125 a 150. Essa estratificação é importante porque o modelo vai utilizar essas informações para criar essas camadas intermediárias. Se eu não criar essas camadas intermediárias, o modelo pode estar extrapolando de forma errônea essas camadas intermediárias e prejudicando a simulação. Outro ponto importante é um parâmetro que a gente vai colocar no perfil de solo, o SRGF, que é Soil Road to Growth Factor, que é um fator de crescimento reticular. O próprio modelo, a plataforma já simula isso, mas em muitos casos ele não se adequa com as condições de solo que a gente tem no Brasil. Por isso a gente vai utilizar esses valores que foram calibrados para esse experimento. Você pode ver que ele tem diferentes valores conforme a gente vai indo em profundidade para as diferentes camadas. Então por isso que é importante, mesmo não tendo todas as informações, a gente criar essas camadas de perfil de solo. E aqui eu destaquei as informações principais. Matéria orgânica, argila, silt, densidade do solo. Aqui a gente tem umidade do ponto de saturação, umidade da capalagem de campo, umidade do ponto de murcho permanente, condutividade do solo saturado e o índice aqui que a gente precisa do Soil Road to Growth Factor. Posso cadastrar as outras informações? O modelo aceita, mas não tem efeito direto nas simulações, afetando a simulação em si. Mas são essas variáveis apresentadas aqui que estão influenciando as simulações. Outro ponto importante é que essas características de solo são estáveis, não tem muita modificação ao longo do tempo. Quando a gente for fazer o cadastro do arquivo de experimento, vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de eu fazer, adicionar a questão de matéria orgânica, teorias de nutrientes no solo, principalmente nitrogênio, e outras informações que vão modificando o solo ao longo do tempo nos diferentes experimentos. Então aqui nesse arquivo de solo são condições estáveis, então focando principalmente aqui na disponibilidade hídrica para esse solo, certo? Bom, como é que a gente vai fazer essa geração desse arquivo de solo que eu mostrei para vocês? A gente vai utilizar, aqui nas ferramentas, eu tenho aqui esse solo data. Vai abrir aqui uma interface, ele faz a descrição aqui do que é isso, como é que funciona para mim salvar os perfis, vou explicar para vocês. Aqui ele tem duas informações, eu tenho o file, que é esse arquivo principal aqui, soil.sol, e também tem aqui o profile, que é o perfil do solo que está lá dentro desse soil, se eu vir aqui, descer aqui um pouquinho, eu tenho aqui, isso aqui é o meu profile, perfil de solo que eu vou criar, certo? Então toda vez que eu criar um profile, ele vai adicionar aquelas linhas referentes àquele perfil de solo, certo? Dentro do file é soil.sol. Bom, eu venho aqui, clico em profile, vai abrir essa nova aba, e ela é bem intuitiva, então eu coloco aqui o país, clico em Brasil, vou colocar Piracicaba, aqui é de Exalto, onde a gente fez o experimento, a latitude de Piracicaba, menos 22, a gente tem a longitude, menos 47, eu posso trazer aqui a fonte do dado, ou a série dele, ou a classificação, posso colocar aqui nitossolo vermelho, certo? Algumas informações eu não preciso preencher, aqui eu trago a cor, porque ele vai definir o albedo através da cor desse solo, posso colocar aqui vermelho, a drenagem, ele pode colocar com uma drenagem boa, a inclinação, é uma área bem plana, potencial de rum off, escorrimento superficial, então eu posso colocar aqui baixo, e aqui tem esse fator de fertilidade, nesse caso é para só os pobres, em que eu não tenho uma boa fertilidade, eu posso estar penalizando o crescimento da planta, em função desse fator aqui, então a gente mantém ele em 1, e eu aperto Next, aqui ele vai criar essa planilha, então eu tenho aqui profundidade, os horizontes, os conteúdos de argila, silt, pedras, carbonico orgânico, eu tenho pH e outras informações, e eu venho aqui em adicionar layer, ele me diz que a camada inferior é 5 cm, então ela representa a camada de 0 a 5, eu vou ter, no nosso caso, a gente tem um total de 10 camadas, então eu vou adicionar aqui, 10 camadas, então eu tenho, como indicar a nossa planilha, 5, 15, 30, e eu vou reproduzir essa camada superior, bom, então aqui eu criei as 10 camadas, vou iniciar aqui de baixo para cima, vou colocar 150, 125, 100, bom, então eu defini aqui, o ponto inferior, das diferentes camadas, certo? Vou inserir o conteúdo de argila, aqui, conteúdo de pedra, eu posso manter em menos 49, de cascalho, aqui o conteúdo de carbono orgânico, faço adição do carbono orgânico, lembrando de converter matéria orgânica para carbono orgânico, isso que vai ser importante na hora de definir a mineralização e a disponibilidade de nitrogênio, principalmente quando a gente trabalha com gramíneas, então aqui eu defini os principais fatores, posso completar isso, deixar em branco, não vai ter tanto efeito na simulação, o nitrogênio eu posso adicionar ele lá no experimento, então como são condições mais específicas do experimento, eu posso adicionar ele depois lá nas condições iniciais. Bom, aqui eu tenho, ele já definiu a runoff curve number, que vai definir a questão de runoff, igual pelo esse solo e a taxa de drenagem, e trouxe aqui o percentual de argila e silt que eu cadastrei. Bom, aqui ele tem o ponto lower limit, que é o ponto de morte permanente, a capacidade de campo, a saturação, densidade, a condutividade hidráulica, e o fator de crescimento. Se eu apertar aqui em calcular missing values, ele vai preencher automaticamente esses valores. O que ele está fazendo? A partir da textura, ele está buscando no banco de dados, funções de pedra transferência, para calcular esses valores. Qual que é a recomendação? Como as funções de pedra transferência não são validadas para os solo brasileiros, o ideal não é fazer esse cálculo automático, mas sim utilizar funções de pedra transferência brasileira ou valores medidos, e inserir eles aqui nessas informações, para cada uma dessas variáveis aqui, certo? Então agora eu vou preencher aqui, com base na nossa planilha, cada uma dessas variáveis que a gente está precisando. Bom, concluída o preenchimento aqui, a gente finaliza ele. Importante lembrar que a unidade deve ser observada, no caso a setoração tem aqui centímetros por hora, quando a nossa planilha está milímetros por minuto, eu preciso fazer essa conversão, e aqui os fatores, o fator de crescimento de raiz, que a gente definiu conforme está apresentado no trabalho ou aí na planilha que a gente está utilizando. O que significa esse fator de crescimento reticular? Pode ver que nas primeiras camadas ele está indicando o valor 1. Então representa que de toda a biomassa que desenvolveu nessas duas primeiras camadas, ela está localizada nessas duas primeiras camadas. No momento que a raiz começa a crescer pela partição de biomassa, quando ela alcançar essa camada aqui de 15 a 30 centímetros, essa camada aqui vai ter 42% de biomassa que a camada 1 e 2 tem. Quando ela chegar nessa camada 40, dado o crescimento em profundidade maior biomassa, essa camada vai receber 34% do que essas duas camadas estão recebendo de raiz. e assim por diante vai chegar lá em um metro e meio que apenas 4% da biomassa que tem na primeira camada está chegando aqui nessa camada. Bom, completado o preenchimento aqui, eu venho aqui no perfil, vou salvar ele, ele vai pedir um nome, vou colocar aqui a sigla mais oito caracteres, dou ok, ele aparece aqui com o nome salvo, vem no profile, já aparece salvo, certo? Eu venho aqui em file, salvo o meu profile dentro do file, ele fica salvo aqui, preciso salvar tanto aqui no profile como no file, esse arquivo está salvo. Concluídas as etapas de salvar, eu preciso vir aqui em profile, eu venho aqui em close, ele pergunta se eu já salvei isso, eu vou dizer que sim, ele fechou o perfil, eu venho aqui, close o file e exit do programa. Feito isso, eu venho aqui em soil, clico aqui em refresh para ele buscar o banco de dados novamente, e aí eu posso vir aqui no arquivo soil.sol, aqui ou lá no arquivo dsat, na pasta dsat dentro do c, no arquivo soil, vou abrir ele aqui, ele sempre traz para a última posição o perfil que foi salvo, então eu tenho aqui o nosso ES20200001, com as informações que a gente cadastrou aqui para cada uma das siglas, então eu tenho aqui o nitossolo vermelho, para Piracicaba, a sigla dele, as informações. Identifiquei aqui que eu tenho alguma coisa errada, eu quero fazer alguma alteração, eu posso vir aqui e mudar de forma direta aqui nesse arquivo, salvo, e ele pode ser utilizado, certo? Concluído isso, a gente tem o cadastro do arquivo de solo que a gente vai utilizar na busca quando a gente for construir o arquivo de experimento no próximo tutorial, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.